Muito bem, falamos aqui do Campeonato Espanhol, vamos girar agora com os campeonatos estaduais. Tanto jogo, gente, começa o Corinthians e Ponte, hein? Vai ser uma festa grande também na Arena Corinthians. Aliás, Eugênio Leal, Fábio Azevedo, a gente tem acompanhado o discurso aí da Ponte Preta desde a derrota lá no Moisés Lucarelli. E a impressão que passa, apesar de toda dificuldade para a Ponte Preta conquistar o título, parece que todo mundo pôs lá e jogou a toalha. Não passa essa impressão? É porque é difícil, né? Inverter essa vantagem na casa do adversário é uma missão que tem também o Atlético de Madrid com o Real, que a gente estava falando ainda há pouco. Agora, acho que a jogada de toalha se deve não só pela dificuldade dessa inversão de vantagem e pela apresentação no primeiro jogo dentro de casa. Foi muito ruim a apresentação da Ponte dentro de casa, dentro do Corinthians, a Ponte que eliminou o Palmeiras recentemente, jogando bem dentro de casa, mas foi muito mal. Não deixou uma péssima impressão para o seu torcedor. Claro que vive naquela esperança, mas jogar dentro da Arena Corinthians, com essa vantagem que tem o Corinthians, difícil tirar. Aliás, Eugênio, a gente estava junto essa semana no Bom Dia Fox e acompanhando a entrevista do William Pott, que até te chamou a atenção, né? Você falou, como é que foi a frase do Pott? Que é lá, jogar pela honra, né? Não se joga mais pelo título? Acho que não, Calheiros. Porque o que acontece? O discurso do próprio técnico da Ponte, o Gilson Kleiner, antes do jogo com o Palmeiras, antes do jogo com o Santos, antes do jogo com o Corinthians, era precisamos fazer o resultado em casa para depois administrar. Foi o que ele fez. Venceu o Santos 1x0, perdeu de 1x0, foi para os pênaltis, levando os pênaltis. Venceu o Palmeiras 3x0, perdeu de 1x0, se classificou no saldo de gols. No Corinthians não conseguiu. Se não consegue em casa, porque você sabe a inferioridade técnica. A Ponte chegou ali dentro das suas medidas. E a distância é muito grande, são 3 gols. Não é um time acostumado a propor jogo. O Corinthians não precisa propor jogo, vai ficar na dele. A Ponte vai ter que sair para cima. O que acontece? Dá o contra-ataque, que é uma das armas preferidas do Corinthians. Então, é natural que você praticamente jogue a toalha. Vai jogar pela honra, o que significa jogar pela honra? Tentar uma vitória. Seja de 1x0, 2x1, ganhei o jogo, não deu para ganhar o campeonato. O título está praticamente selado do Corinthians. Aliás, duas equipes desacreditadas no início do Campeonato Paulista. Inclusive, o Fábio Carelli falou sobre isso, depois da vitória do Moisés Lucarelli. Essa questão, essa brincadeira que ele vem falando, a questão da quarta força, primeira força. E ele até brincou, vocês não incluíram, se referindo a nós aqui da imprensa. Vocês não incluíram a Ponte Preta também, né? Porque todo mundo ficou no caminho, Santos, Palmeiras, São Paulo. Então, independentemente do resultado, eu acho que tem que ser uma festa das duas equipes, por estarem nessa decisão. Sem dúvida nenhuma. Agora, ninguém aponta em nenhum estadual que não seja os quatro grandes, quando tem São Paulo e Rio como forças. Os dois em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os dois em Minas Gerais. Os dois na Bahia. Sempre os grandes são as forças no estadual. Não quer dizer que um de menor investimento, de um trabalho diferente, como foi a Ponte Preta, que é time de Série A, não possa apresentar um fato novo, como foi nesse Campeonato Paulista. No Campeonato Carioca é Fla-Flu, não tem um diferente do grande. A festa foi feita para os grandes. Então, ninguém dançou com um time diferente, né? Não teve uma adureira, não teve volta redonda. Então, a Ponte Preta fez um bom trabalho. Perder, ser o segundo colocado, para muitos é o primeiro dos últimos. Para mim, não é o segundo. Foi o segundo melhor time, que deixou para trás o Palmeiras, deixou para trás o Santos. Tem a sua força e entra forte no Brasileiro. Mesmo sem o Pótica, né? Que vai embora. Vai, tá de malas prontas para Porto Alegre. Tem aí, Shake. É, vai para o Internacional. Sai o Pótica, chega o Emerson Shake. Bem lembrado pelo Jânio Leal. E pode chegar o Rodrigo do Vasco também. E pode chegar o Rodrigo do Vasco, né? Que, aliás, tem uma identificação forte com a Ponte Preta. Tem encerrar a carreira lá. É, exatamente. O Rodrigo que se projetou, né? Para o cenário nacional com a camisa da Ponte Preta. Bom, a gente vai ouvir aqui, falei no Fábio Carilho, técnico do Corinthians, pois ele é quem pede passagem. Agora aqui no Rodada Fox e a gente abre o espaço para o Carilho. Será que vai falar nessa questão aí de quarta força, primeira hora força? Fala, professor. Procurei manter a rotina de treinamentos. Claro que a cobrança, junto com o grupo, na questão de concentração e respeito foi maior. Sempre quando você consegue uma vitória como nós conquistamos no domingo, há um relaxamento natural. Não é porque ele quer. Então, foi pregando bastante respeito. Primeiro a nós, ao nosso trabalho, a tudo aquilo que a gente pode fazer no domingo. Fechar com uma grande vitória e sim levantar o título. É um privilégio começar a minha carreira numa equipe dessa e com esse elenco. Falei isso para eles ontem, para o grupo todo. É um privilégio de entendimento, de saber o porquê, as coisas, por que se faz isso. E a gente vê um correndo pelo outro dentro do campo. Então, para mim, repetindo, é um privilégio começar uma equipe desse tamanho, com toda essa grandeza e com um grupo de jogadores desses. É um sonho, tem hora que a gente para para pensar tudo o que está acontecendo tão rápido, em cima de tanta desconfiança que aconteceu. E a gente mirar um trabalho, mirar uma ideia e trabalhar e repetir, fechadinho aqui do nosso jeito. E as coisas acontecendo muito positivamente. Então, é de emocionar, é de emocionar sim. Já deixei claro que eu nunca imaginava começar uma equipe desse tamanho. Acreditava que poderia chegar numa equipe grande, mas construindo um caminho, subindo degraus. Isso aconteceu, estou muito feliz e, para ser sincero, não sei te dizer o sentimento. Mas é de muita alegria, de muita felicidade, em cima de muito trabalho que foi esse ano. Está aí, está aí a palavra do técnico Fábio Carilli, do Corinthians. É o melhor treinador do Campeonato Paulista? Boa pergunta aí. Olha, provavelmente sim. É. Provavelmente sim. É bom a gente destacar... Naquela cédula, Eugênio Leal, melhor técnico, você votaria em quem? Na seleção do campeonato. É. É, talvez votasse no Fábio Carilli, se eu tivesse que fazer uma avaliação nesse sentido, sim. Pelo bom trabalho que fez no Corinthians. A questão toda é que você tem que separar os clubes que estão jogando Libertadores. Que não dão foco principal para o Campeonato Paulista. Embora, obviamente, quisessem ganhar o Campeonato Paulista. Mas a preocupação maior nesse momento de Palmeiras e Santos é Libertadores. Mas, óbvio, ajudou a cair o Eduardo Batista, né? A derrubar o Eduardo Batista, a eliminação para a Ponte. Aquela derrota por 3x0. Isso tudo soma. Mas, óbvio, que o Corinthians e a Ponte Preta estavam muito mais ligados no Campeonato Paulista. Agora, pelo desenvolvimento do time, pela formatação que o Corinthians alcançou já nesse início... Estamos em início de ano ainda. Por mais que o Carilli já estivesse no clube do ano passado e tal, há muito tempo como auxiliar, o Corinthians chega mais arrumado do que os outros nesse estágio da temporada. Então, sim, votaria no Carilli. Está nessa aí também, Fábio? É, pelos argumentos do Eugênio, ele acaba de me convencer a votar no Carilli. Você estava pensando em quem? Eu estava pensando no Gilson Kleiner. Eu gostei do trabalho do Kleiner. Ele chegou com o trabalho em andamento, mas ele deu outra cara para fora. Porque é difícil você pegar um trabalho em andamento que você não montou, trocar o pneu com o carro andando, né? Foi o que ele fez na Ponte. Então, acho que também tem muito mérito. Voto para o Carilli, uma menção honrosa para o Gilson Kleiner. Ah, bacana, legal. Olha aqui, a gente tem um campinho aí, a provável escalação do Corim. Vamos jogar agora ou vamos ouvir o Pótica? Então, vamos ouvir o Pótica primeiro? Destaque aí da Ponte Preta, como lembrou o Fábio Azevedo, já de malas prontas, né? Para Porto Alegre, depois do campeonato, depois da decisão, vai se apresentar ao Internacional. Mas falou, emocionado. Uma semana triste pelo que aconteceu, né? Porém, de muito trabalho, né? A gente tem que, querendo ou não, focar nesse último jogo. Trata-se do último jogo, meu último jogo pela ponte. E estamos tratando como se fosse o nosso último jogo das nossas vidas, né? Então, esse é o pensamento. E quanto à minha passagem e o carinho do torcedor, eu sei construir desde o dia que eu pisei na Ponte Preta, né? Eu sempre busquei trabalhar forte juntamente com os meus companheiros. Sempre procurei tratar todo mundo igual. A, ou B, ou C. Sempre tentei tratar todos da mesma forma. Então, isso aí é uma coisa que a gente constrói quando a gente sai do berço, né? Então, isso aí eu fico muito feliz pelo carinho que eles têm comigo. E também com os atletas, né? Até porque aqui todo mundo fez um grande trabalho. Ninguém acreditava na gente. A gente chegou numa final. Então, valorizar também o trabalho dos meus companheiros, que fez um grande trabalho, onde tinha muita desconfiança. Desde quando eu cheguei aqui na Ponte para disputar o Paulista, que eu falei que eu queria disputar o Paulista pela Ponte, eu foquei totalmente aqui. E eu nem estou pensando ainda no Inter. E sim, eu vou pensar no Inter depois do jogo de domingo. E aí, sim, eu vou traçar a minha trajetória. E espero conquistar coisas boas lá também. Fazer um grande trabalho. Até porque quando você se trabalha, não tem por que nada dar errado. Está aí, está aí o William Potke, cabeça na ponte preta. Pelo menos até amanhã, quando a partida terminar. Depois, tudo internacional. E já tem um rolo aí, né? Envolvendo o Potke, porque já teria proposta para o futebol chinês, do futebol chinês, para se transferir no fim do ano. Está uma confusão aí na vida do Potke. Agora, naquela seleção do Campeonato Paulista, perguntei para vocês da cédula. O William Potke estaria na sua? Está. Está até pela temporada que fez, que vem desde a temporada passada. Se você pegar, estava até conversando com o Eugênio, enquanto o Potke falava. O ano passado, artilheiro do Campeonato Brasileiro, finalista do Campeonato Paulista, ele honrou, ele jogou. Mesmo naquela negociação, ia para o Corinthians, não foi. Teve uma negociação com o Corinthians anterior à do Inter. Vai jogar pelo Inter a Série B. Para ele não pesou se é a Série A ou a Série B. Pesou a transferência, a projeção que é jogar no Internacional, que está na Série B, não é de Série B. Então, o Potke, para mim, está na seleção do Campeonato Paulista, sim. Eugênio, como é que chega esse Potke, que era o Internacional? Você vai contribuir, já chega como titular, vai ter que buscar vaga. Como é que você está vendo aí essa mudança de clube? Chega muito bem, é um jogador muito jovem ainda, mas que a gente percebe pelas entrevistas, tem a cabeça no lugar. Está fazendo direitinho, construindo a carreira dele. Muita disposição dentro de campo. Não é um jogador dos mais técnicos, mas tem disposição, tem vontade, chuta forte. E eu acho que ele vai agregar muito no Inter. A questão do Inter é que tem lá o menino Brenner, né? Que vem fazendo os gols, vem sendo artilheiro do time, e ele vai disputar posição com o Brenner. Eu acho que ele chega com mais rodagem, com mais estofo, para ser o titular no Internacional. Mas vai ter uma briga interessante com um jogador que hoje é importante dentro do elenco. Ainda tem o Carlos, que joga um pouquinho mais do lado, tem o Robson, mas ali por dentro, ele com o Brenner, o Potker, vive o grande momento. Não à toa, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado, um dos três, né? Junto com nomes muito mais famosos, como Fred e Diego Souza, e sendo reserva a maior parte da temporada na Ponte Preta. É um jogador de destaque do momento, e que foi a principal figura nessa grande campanha da Ponte, é claro. Outros jogadores se destacaram também, mas o principal jogador, o principal nome da Ponte foi o Potker, sem dúvida. William Potker, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha nas prováveis escalações. A gente começa pela Ponte Preta, pode ser? Vamos colocar o time visitante aí, que está em desvantagem. Olha aí a escalação, ó. Aranha, aí tem ali o Nino Paraíba, Marlon Cadu e Reinaldo, Fernando Bob e Renato Cajá, o Arthur, né, completando o meio campo, Luca, Clayson e o Potker. O Clayson, inclusive, está muito especulado para reforçar o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Jogador que pode aí se transferir para o adversário, depois da decisão do Campeonato Paulista. E esse time aí, pessoal, o que vocês pensam sobre essa formação? É time que dá para buscar vitória? Essa formação que está na tela aí virou um 3-4-3. Na verdade, não é assim que joga o time. Traz o Nino Pará e me dá para trás aqui. É porque precisa da vitória. Já avançaram o lateral, porque precisa avançar esse time. Ali ele já trocou, né, o Luca pelo Arthur. Aliás, Nino Paraíba está no radar do Botafogo, hein? É, que está precisando de lateral. É um bom time. O Clayson é um jogador muito inteligente, veloz, habilidoso, tem jogado ali por trás do Potker. O Luca mais do lado esquerdo que do direito. É um jogador que tem rodagem de Corinthians, bom jogador também. Mas a tarefa é muito árdua, é muito difícil, né? E a ponte bobeou muito no sistema defensivo. Para esse jogo volta, né? A zaga titular não teve, né? Tive que jogar o Fábio Ferreira semana passada. Falhou aqui e ali, mas não dá para botar em cima do Fábio Ferreira a culpa pela derrota de 3x0. É um bom time, acho que vai fazer uma campanha intermediária no Campeonato Brasileiro, mas para dar a volta por cima nessa final, não é o suficiente. Não corre risco no Brasileirão, Fábio Azevedo? Não. Esse time da ponte preta, na sua opinião? Esse time da ponte, sem o Potker, né? Que a gente já tem contagem. Pode brigar por alguma coisa? Intermediário ali, aquela água de salsicha, aquela que não serve para... Entendi. Não sofre para cima, né? Não vai... Ou vou chegar e também não corre risco de cair. Vai ficar na metade do copo. Agora, se perder jogadores, o Potker já vai embora. Perde o Clayson. Pode perder um outro valor. Aí já é outro time. A gente tem que analisar de forma diferente. Mas é uma constante na ponte, né? É. Perda de jogadores. Quem se destaca, né? Sempre saindo, gente. Já está na tela aí, ó, a provável escalação do Corinthians, né? O Corinthians que tem desfalques importantes. O Rodriguinho, principal jogador do Corinthians, concorda? Sim. Nesse momento? Está fora do jogo. E o Gabriel, né? É. Olha lá. Essa escalação aí. Ó, tira o Léo Príncipe, hein? Que o Fagner está liberado. O Fagner está dentro, é. O Fagner está com efeito suspensivo. Vai para o jogo. O Fagner e o Cássio será o capitão. Se o Corinthians confirmar aí o título, o Cássio vai erguer a taça. Dois jogadores muito importantes para o time do Corinthians que saem. O Gabriel, que é o esteio na marcação do meio de campo, e o Rodriguinho, que se destacou muito nessa temporada, jogando mais avançado. O Corinthians jogava num 4-1, 4-1, o Rodriguinho atuava numa faixa de campo um pouco mais atrás. Agora que passou a jogar num 4-4, 1-1, o Rodriguinho é esse 1 por trás do jogo. Está muito mais perto do gol. Está muito mais próximo da finalização. Por isso tem feito tantos gols. Semana passada fez dois, né? Nesses 3 a 0. E é um jogador que tem sido fundamental agora. Se não tivesse sido 3 a 0, se fosse 1 a 0 só para o Corinthians, sem esses dois jogadores, ia pesar muito. O Corinthians, nesse momento, não precisa tanto. É feijãozinho com arroz, meu filho. Não tem o Rodriguinho, ok. Bota mais um para defender aqui, tranca no meio de campo, e está bom, acabou o jogo. Acabou o jogo, está 3 a 0. Então, vamos fazer aqui, ó. Toca a bola de um lado para o outro. Se a gente der um contra-ataque, lança o Romero na velocidade. O Jadson vai ter que participar mais na criação, sem o Rodriguinho. De repente, o Jadson pode entrar um pouco mais pelo meio. E agora, não tem que fazer graça. É um feijãozinho com arroz, bem temperado, para segurar o resultado. Porque uma coisa, Calheiros, é vencer por 3 a 0, como fez o Corinthians. Outra coisa é ter a obrigação de vencer por 3 gols de diferença, que é o que a Ponte tem que fazer amanhã. Isso é diferente. A pressão, o cara já olha para o placar e fala está 3 a 0 o Corinthians. O que eu faço em 90 minutos? Você tinha me perguntado, pode vencer amanhã? Pode, a Ponte. Só não acredito por 3 gols de diferença. O que seria o suficiente aí para pelo menos tentar o título, né? A gente vai seguindo aqui com o Rodada Foz. Já, já a gente vai falar muito da volta do CUC, hein? O Palmeiras confirmou ontem...